O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas quem faz o que no TCE de São Paulo? Como é o organograma do tribunal? É isso que vamos descobrir agora. Quais são os principais setores e cargos que compõem o TCE de São Paulo? O Tribunal de Contas de São Paulo, ele tem um plenário onde participam todos os conselheiros. Este é o órgão máximo de decisão. Mas temos também duas câmaras, divididas cada uma com três conselheiros e os conselheiros também podem decidir individualmente alguns processos. Vamos ver se a gente consegue visualizar esse organograma? No topo do organograma do TCE de São Paulo está o Tribunal Pleno, seguido pela Presidência, pela Primeira Câmara e pela Segunda Câmara. A Presidência tem função administrativa e coordena processos internos. Já a Primeira e a Segunda Câmara, formadas por três conselheiros cada, analisam e julgam as prestações de contas feitas ao TCE. Se o processo não for finalizado por um conselheiro ou por uma das câmaras, ele pode ir para o Tribunal Pleno, lá em cima, formado por todos os conselheiros e liderado pelo presidente, para que a questão seja julgada de forma definitiva. Mas o organograma não para por aí. O Tribunal é composto por vários outros setores que contribuem para que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo funcione da forma mais justa possível. Agora eu sei como é o organograma do TCE de São Paulo. E você também. Até a próxima. Tchau. Tchau.